Amado, boa tarde, tudo bom com vocês? Mais um vídeo para o canal e nesse vídeo, meus amados, eu vou fazer uma tag, o que tem dentro da minha bolsa. É um vídeo bem interessante para todas as mulheres, né? Se bem que a minha bolsa, né, que meu marido fala, não é uma bolsa, é uma mala. Eu tenho só duas bolsas, tá? Mas o que eu uso é mais essa daqui verde, que eu tenho uma verde e tem a preta. Essa verde minha é maior, então ela cabe bastante coisa. Então eu vou mostrar para vocês o que tem dentro da minha bolsa, né? E as mulheres, não vou espantar não, porque a maioria das mulheres carrega bastante objeto, né, perfume, necessaire, enfim. Vou socando tudo dentro da minha bolsa, então eu vou mostrar para vocês o que tem dentro da minha bolsa. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vou logo pedindo. Se inscrevam no canal, meus amados, deixem joinha, compartilhem o vídeo e falem para mim se vocês... Dentro da bolsa de vocês é mais ou menos parecido com a minha. Me sigam também nas redes sociais, no Instagram, tá? O meu Instagram é silmara-ribeiro90, tá bom? Vou ficar esperando você lá. Eu vou colocar logo o meu Insta aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, que vocês vão ver, tá bom? Então, vamos começar. Então, aqueles que estão chegando, muito obrigada, tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada, gente, de coração, pelo carinho de todos vocês, tá bom? Só tenho que agradecer, tá? Deixe bastante joinha, compartilhe o vídeo, viu, meus amados, com as suas amigas, tá bom? E vou mostrar para vocês o que tem dentro da minha bolsa. Já vou dar uma... Vou mostrar para vocês a minha bolsa desse tamanho, tá? Que está aberto de lado, tá bom? Então, eu vou espalhar aqui para vocês, em cima da minha cama, o que tem aqui dentro da minha bolsa. Então, vamos lá. O lixão, meu Deus do céu, ainda bem que tem a película protetora. Gente, aqui está a minha bolsa. Agora, eu vou começar a abrir o que tem dentro dela. O modelo dela é assim, meus amados, olha. Tá? Olha, uma alça bem grande. Então, eu vou começar a abrir. E vou começar a tirar aqui. Não vai se assustar, viu, gente? Gente, primeira coisa, gente, é meu celular, tá? Ó, meu celular. Agora, aqui, gente, segundo, é a minha carteira. Vou até agachar aqui um pouquinho. É minha carteira, tá? Minha carteira. Dinheiro, dinheiro não tem muito, né? Mas tem documento, alguns cartões que eu coloco aqui na frente. Meu documento aqui, que eu não vou abrir, vou mostrar. Tem outro meu cartão aqui. Então, isso daqui é a minha carteira, que é bem grande, tá? O perfume meu, tá? O restinho, tá bom? Que eu não deixo de usar. Às vezes, quando eu estou saindo, está muito calor. Então, a gente, naquela correria de entra, paga conta, sai em loja, entra em banco, sai em casa lotérica. Então, dou uma borrifada. Meu perfume tá até acabando. Uma escova. Escova de cabelo, viu, meus amados? Que tem que ter, tá bom? Pra dar uma penteada. Às vezes, quando eu tô prendendo meu cabelo, dou uma penteada nele, pra poder prender. Esse bolsinho de moeda, que eu, às vezes, tenho muita moeda, então, eu coloco aqui, tá bom? Minha moeda. Gente, o meu remédio antialérgico, que não pode faltar, tá? A caixinha do meu óculos, também. Esse daqui é uma pirainha, que às vezes eu quero prender um... Meu cabelo tá muito calor, então, já levo essa pirainha. Os amados, esse daqui é uma garrafinha d'água, viu? Porque a gente coloca aqui, ó. Às vezes, quando tá muito calor, eu levo. Aí, eu passo em banco, em uma loja, e encho isso daqui d'água, e vou bebendo, tá? Aí, vem esse gancho aqui, ó, pra colocar na bolsa. Então, esse daqui é uma... É uma... Uma... É, meu Deus do céu! A garrafinha d'água. Opa, tá tudo embaraçado aqui. Meu pente, também, que eu levo uma escova, um pente. Esse daqui é um carregador, gente. Olha essa situação que tá aqui, ó. Nossa, essa nem eu sei o que tem dentro da minha bolsa. Esse daqui é um carregador de celular. Este daqui é um fone de ouvido. Tá tudo embaraçado no fone de ouvido. Uma... Uma chuquinha pra prender o cabelo. Meu desodorante Nivea, também. É, rolou, viu? Esse daqui é uma pequena maquiagem, gente. Tem outras maquiagens aqui, também. Que, às vezes, eu gosto de dar um retoque lá, já leva esse espelhinho. E aproveitando aqui, também, mostrando também as outras maquiagens que eu levo. Nossa, Deus, tanta coisa. É um batom. Na verdade, são dois... Acho que são dois batons. Esse batom aqui, às vezes, eu gosto de retocar. É... Esses dois pincel aqui, pra dar uma... Passar um brush, um pão compacto. Um... Esse... É... Outro batom aqui, né? É o... Protetor labial. Duas lixas. Eu não sei por que duas lixas, gente. Não sei por que, mas está aqui dentro da minha bolsa. Meu Deus do céu. A máscara não pode faltar, viu, gente? A máscara e o álcool em gel. Deixa eu pegar aqui pra vocês, também. Meu álcool em gel, tá? Que não pode faltar. Esse é o essencial. Tá? Mais batom aqui, gente. Não tem motivo de batom. Até é bom ver. É só dois batons. Três canetas. Se caso, se algumas falharem, tenha outras. Um Dom Frex, também, pra dor de cabeça. Outro protetor labial. Não tem motivo pra dois. Até é bom olhar isso. Dois protetor labial. Esse daqui, meus amados. Olha, se não... Deixa eu mostrar pra vocês primeiro. Esse daqui é um... É um... É Vick, viu? Não vai pensar outra coisa aí, não. Pelo amor de Deus. Esse daqui é Vick, tá bom? Esse daqui é pra quando a gente tá com dor de cabeça. Aí vem aqui Vick. Aí você cheira aqui. Você cheira pra poder ficar... Com... Cabeça. Que cheira a dor, viu? Uma sombrinha. Gente, vou rápido aqui que a bateria do meu celular tá acabando. Uma sombrinha. A sombrinha tem que ir, que chove qualquer hora. Esses daqui, gente. É... É alguns... Alguns... Saque. Alguns... Não sei o quê. De casa lotérica. Meu Deus do céu. Dentista. É... Cartão. É... Tem esse daqui também. Imagem também. Que eu levo muito. Imagem do Jesus Cristo. Então, gente. Ah, tem daqui. Uma tesoura, meus amados. Não tem motivo pra poder levar tesoura. Meu Deus do céu. E tem aqui também, gente. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É... Uma pulseira. Mais um protetor labial. Não tem necessidade. Esse daqui é uma esponjinha pra passar pro compacto. Chave do carro. Não precisa. Vou deixar isso lá. Não preciso levar. E outro batom. Então, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. A situação que ficou aqui em cima da minha cama. O tanto de coisa que eu levo. Olha só, meus amados. O que que tem dentro da minha bolsa? A bolsa ficou até murcha, ó. Até esvaziou, ó. Então, gente. Esse daqui é o que tem dentro da minha bolsa, tá? Ainda tem algumas coisas a mais. Que tem outra bolsa aqui minha. Ainda tem mais coisa aqui dentro aqui, ó. Mas que eu não vou abrir pra vocês. Eu tenho só duas bolsas. Essa preta e essa verde. Ainda tem mais um pouco de coisa aqui. Então, o mais que eu tô usando é essa. E tem esse brinco aqui que caiu também. Meu brinco. Então, essas são, gente. As minhas coisas, tá bom? Se vocês tenham gostado. Aí vocês deixem aí no comentário. Que tem dentro da bolsa de vocês. É que nem a minha também, viu? Porque é a minha aqui. Nossa, só. Mas tem tanta coisa. Tem coisa aqui que nem precisa de... De ficar levando, viu? Então, é até bom a gente... Eu dou uma olhada aqui. Pra eu não poder tirar um pouco. Não há necessidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, meus amados. Se vocês gostou, deixe joinha. Compartilha aí. E fala pra mim o que tem dentro da bolsa de vocês. Tem muitas coisas aí. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amados. Tchau, tchau. Tchau.